Música Fala editores, aqui quem fala é o Rô e nesse canal você aprende a fazer manipulação de imagem usando apenas o seu celular e no vídeo de hoje gente, é um vídeo simples e também uma manipulação muito bonita e bem atraente que você pode estar fazendo aí em 10 a 15 minutos, tá certo? Dependendo do seu nível que você está aí treinando Então esse é um vídeo para iniciantes Lá no meu treinamento Manipulação Mobile tem muito mais e você vai aprender se você não sabe nada de PS Touch, você vai aprender tudo sobre PS Touch Então fica me seguindo aqui no Instagram, aqui embaixo que eu vou estar deixando para você ficar por dentro de tudo e quando vai abrir novas vagas para você não perder essa oportunidade, tá certo? Lembrando que o Manipulação Mobile é para você fotógrafo, para você design e para você artista digital que faz manipulação de imagem Então é isso galera, vamos lá para o vídeo de hoje, que hoje está muito bom Música Então galera, vamos lá começar A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nas camadas e deixar visíveis os personagens, que é os renders e as imagens que vai ser o background Então eu vou vir aqui para o fundo e vou estar deixando visível essa imagem do fundo que eu vou usar apenas o céu e essa parte aqui que está mais clara Agora eu vou pegar essa outra imagem aqui que já está recortada, tá certo? Eu já recortei ela no PS Touch e você pode vir aqui em cima nos cards aqui e ver esse vídeo depois Como recortar imagens no PS Touch, certo? E logo depois galera, eu vou vir aqui e deixar visível o trono, né? Como o ambiente ele está muito assim, uma forma muito antiga, muito medieval Eu quis trazer não um trono mais moderno, mas sim um trono onde é fixado na própria pedra, né? Então aqui a gente consegue perceber que é um trono feito de pedras Agora eu vou estar deixando visível esse cara aqui Ele é como se fosse um caçador, mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada de rei Então essa narrativa eu quis trazer para... de caçador não, de guerreiro, né? Ele tem essa narrativa Mas também eu quis trazer também uma narrativa de que ele seria um rei Vamos dizer assim Eu só não coloquei coroa para não ficar muito genérico Agora eu vou colocar esse leão Porque o leão simboliza a realeza, né? O leão é uma forma de simbolizar a realeza Então eu trouxe ele aqui para trás desse cara Ele não vai ficar nessa curta, certo? A gente vai ajeitar já já as cores lá E para finalizar aqui a composição O que eu vou fazer é colocar essa tocha Eu não sei como é o nome disso, eu acho que é tocha Me fala aqui nos comentários o que seria isso Um candelabra? Não, acho que não Então galera, agora finalizando aqui a composição Como eu mostrei para vocês, né? A gente vai partir para a edição Que também é uma coisa bem simples de se fazer Você vai pegar aqui uma referência Como eu sempre falo aqui Como eu sempre falo Você vai pegar a referência do céu Para estar colorindo o restante de todas as suas imagens Então como você gostar de perceber, galera Essa paisagem aqui Ela está com os tons azuis Mas o mais predominante nessa imagem aí É o amarelo, né? E o laranja Então vamos trazer esse tom mais alaranjado Mais amarelo para a nossa imagem Então olha, eu estou aqui nessa camada do fundo Do background, ok? E agora eu vou vir aqui em ajustes E vir aqui em níveis Olha Aqui em níveis O que eu vou fazer é Pegar as cores daqui E trazer para cá Então como é que eu posso fazer isso? Aumentando aqui um pouquinho Do canal RGB, olha Aqui é o canal RGB Se você puxar para cá É claro Se você puxar para cá É os escuros Ok? Então eu vou puxar para cá E vou deixar essa imagem um pouco mais clara Ok? E aqui Tirando um pouco do realce dela Que eu não quero que ela fique clara E fique com realces estourados Então Para gerar esse equilíbrio, né? E aqui eu vou estar aumentando um pouquinho Nas sombras E pronto Agora vindo aqui no canal vermelho Eu vou estar deixando um pouquinho Essa imagem para o vermelho Se você puxar para cá É vermelho Então eu vou tirar um pouco dessa cor ciana Essa cor escura Que está aqui atrás E vou colocar um pouquinho do vermelho Olha Só um pouquinho Que quando eu misturar com o amarelo Vai dar uma cor muito legal Então Aqui eu não vou mexer no canal verde E vou vir aqui para o canal azul E vou estar puxando um pouquinho Aqui, olha Do amarelo Se você puxar para cá É todo amarelo Ok? E vou pegar só um pouquinho desse amarelo Só um pouquinho mesmo Agora eu volto lá no vermelho E dou uma ajustada Até que fique numa cor bem legal Onde eu fique satisfeito E olha Eu acredito que ficou Muito bom Eu vou só voltar aqui no canal RGB E vou tirar um pouquinho aqui Do realce Pronto Agora feito isso Eu vou clicar aqui em ok E vou partir para outras camadas Então as outras camadas Vai ser A do trono A do leão A do trono Geralmente ele já está com uma cor mais amarelada Mas o que eu vou fazer É tirar um pouco da saturação Desse trono Então vamos lá Vou tirar aqui um pouquinho da saturação E pronto Agora eu vou vir aqui na camada do cara Olha E agora a gente vai dar uma ajeitada nele Vamos colocar aqui uma cor nele E vamos deixar ele mais claro Então Eu vou vir aqui em níveis novamente E vou estar puxando aqui um pouquinho do canal RGB Olha como ele já vai clareando Então eu vou puxando aqui de leve Que é para ele ir aparecendo aos poucos Olha Pronto Eu acredito que aqui está perfeito Agora pegando aqui um pouquinho das sombras Puxando aqui um pouquinho das sombras Perfeito Agora vamos partir aqui para o leão O leão ele já está com a cor totalmente diferente Do que a gente está vendo lá atrás E também no cara né No render do cara Então eu vou vir aqui no leão Vou vir aqui em níveis E vou estar tirando aqui Olha Um pouquinho Do realce dele Ok E colocando aqui um pouquinho de brilho E dando um pouco de contraste a ele Vindo aqui do outro lado Você consegue perceber que ele está com a cor amarela bem saturada né Então para dar aquele equilíbrio Eu vou vir aqui em saturação E vou tirar a saturação dele para equilibrar na imagem E agora Eu vou vir aqui Na camada Daquele negócio lá Eu acho que é uma tocha E vou fazer a mesma coisa A única coisa que eu vou fazer É tirar a saturação E pronto Agora vem a parte muito legal Que é a manipulação né Vamos mudar o contexto dessa imagem Vamos adicionar luz e sombras E outros tipos de luz E efeitos especiais Então para começar O que eu vou fazer É adicionar uma luz lá atrás Então eu vou criar uma camada vazia aqui E vou estar criando uma luz aqui Como é que eu crio uma luz? Venho aqui no pincel Pego Pego aqui o cor Pego o contagotas E coloca o contagotas em cima de uma cor que você quer Para a sua luz Então vem aqui no pincel Ajusta o pincel Faz aqui Uma pintura Vem aqui no modo de mesclagem E coloca A sobreposição linear ou tela Eu prefiro a sobreposição linear Porque ele é ideal para fazer luzes Então Vai lá no desfoque Esqueci de falar para vocês Vai aqui no desfoque É o ciano E aumenta Toda até que essa luz se espalhe Perfeito Perfeito Agora vem aqui no E E vem aqui em transformação E aumenta um pouquinho aqui Essa luz Pronto Tá ótimo Agora se achou muito forte Diminui aqui um pouquinho E pronto Beleza? Agora gente Eu vou adicionar aqui um efeito especial Da mesma forma Lá naquele negócio lá Na tocha Vou vir aqui em mais Vou vir aqui em camada vazia E com essa mesma cor aqui Eu vou fazer uma pintura aqui Vou pegar aqui o modo de mesclagem Sobreposição linear E vou espalhar Até que se forme uma luz Beleza? E aqui eu posso aumentar o tamanho E diminuir o tamanho Da forma que eu quiser Pronto Show Bem Agora vem a parte das sombras Já já a gente vai partir Para as luzes de recorte Mas vamos fazer aqui as sombras Bem rapidinho Primeiramente Eu vou adicionar uma sombra Aqui embaixo Criando uma camada vazia E nessa camada vazia O que eu vou fazer É Vim aqui No pincel Onde a gente estava Para criar a luz Mas escolher aqui A cor preta Vim aqui Nos brushes Vim aqui Nesse brush aqui E ajustar Assim Perfeito Agora vem aqui No fx E vem aqui Nessa galceano E espalha Essa sombra Do jeito que você quiser Bem Agora deixa assim E escolhe aqui A intensidade Que você quer Essa sombra Bem Eu vou escolher aqui Pouquinha Porque eu sei Que eu vou fazer Outra sombra Lá em cima Esse conceito De sombra É bem simples É uma forma Do vídeo De ficar mais rápido Tá certo Então eu vou clicar Aqui Vou criar uma camada vazia Em cima Aqui Bem dizer Na penúltima camada Aqui E agora eu vou criar Outra camada De sombra E eu vou passar aqui E agora eu vou fazer A sombra Que vai ser A projeção de luz A projeção da sombra Quer dizer Porque como a luz Tá vindo lá de trás Aí uma sombra Precisa ser projetada Pra frente E agora É só vir aqui Em desfagar o ciano E espalhar Essa sombra Quanto você quiser E diminuir Aqui um pouco Também Porque eu vou adicionar Outro efeito de sombra Depois Certo Agora vem aqui Criar outra camada vazia E vem aqui Em degradê Degradê Você vai escolher Tem esse daqui Você vai escolher Esse daqui Que é o degradê Preto Tá certo É como se fosse Uma vinheta Então você pega Essa parte de cima E traz aqui pra baixo E vai diminuindo Até uma forma Que fique bom Porque eu não quero Que apareça Essa parte aqui De baixo Do trono Tá certo Bem Agora como a gente Já fez as sombras A gente vai fazer As luzes de recoste Pra fazer a luz de recoste É um conceito Bem simples Também que eu uso Que é Duplicar Eu vou ensinar aqui Pra vocês Tá certo E os próximos Eu vou fazer De forma mais rápida Então você vai pegar Aqui uma camada Então eu vou pegar Aqui a camada do cara Ou então a do leão Vamos começar aqui Per a do leão Então eu vou pegar Essa camada aqui Do leão Vou duplicar Essa camada Vou vir aqui Em ajuste Na camada de cima Vou vir aqui Em ajustes Vou vir aqui Brilho E contraste Vou diminuir Todo o brilho E vou clicar Aqui em ok Agora nessa camada Aqui eu vou colocar O modo de mesclagem Sobreposição Linear E depois Eu vou vir aqui Em chanfro Aqui em chanfro Ele vai Te dar uma opção De você criar Uma camada De luz de recoste Então aqui você pode Ajustar do jeito Que você quiser Observe aqui no leão Você pode ajustar Aqui do jeito Que você quiser O posicionamento Então eu vou deixar O posicionamento Dessa luz de recoste Aqui pra cima Nessa parte aqui E agora é só Escolher aqui Uma cor No conta gotas Essa amarela Aqui mesmo Fica mais sutil E pronto Agora fazer a mesma Coisa nos próximos Depois de ter feito Essas luzes de recoste Agora eu vou vir aqui Embaixo E vou deixar visível Essas duas camadas De efeito de luz Bem Essa daqui Essas duas camadas De efeito de luz Você vai colocar No modo de mesclagem Sobre posição linear E a outra também Você vai colocar No modo de mesclagem Sobre posição linear E olha só Como vai ficar Lá em cima Você consegue Agora você vai juntar Elas duas Ela vai ficar Apenas uma E vem aqui Em distorção E aumenta aqui Um pouquinho Ela Olha Perfeito Isso é uma forma Muito legal De você chamar Mais atenção Para a sua imagem Tá certo Agora com aqui Finalizado Aqui no Pestode finalizado A gente vai lá Para o Lightroom Tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau